Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você está em 16º e o seu companheiro de equipe está na pole. Você fez a volta mais rápida desta corrida. Você fez a volta mais rápida. 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 Você fez a volta mais rápida.